Se você não sabe o que quer, você pelo menos precisa descobrir rápido o que não quer. Já te ajuda muito. Descobrir o que eu não queria, ou seja, eu não queria ser pobre, não queria passar por tudo que eu passei, queria fazer a diferença. Prosperar não é ter dinheiro, prosperar é ter tudo o que você precisa pra cumprir o teu propósito na Terra. Pra cumprir o teu propósito na Terra, que é fazer o que você nasceu pra fazer, cara. Então a primeira coisa é você reconhecer o teu caminho. Em que eu tenho autoridade pra fazer, pra falar? Isso, você fala de experiência de vida, de bagagem? Experiência de vida, problemas que você passou e venceu. Ah, tá. Autoridade é o acúmulo de batalhas vencidas. As pessoas, elas tendem a olhar as tragédias da vida somente como tragédias. E na verdade, é acúmulo de batalha. Se você transformar isso em experiência, porque experiência só vira experiência se você aprendeu com o que passou. Se você não aprendeu com o que passou, é só dor, só tragédia. Se aprendeu, vira experiência. Com experiência, as pessoas querem escutar de você. Se você pega a sua vida e transforma em experiência, um monte de gente vai te escutar. Fica muito mais fácil você entender o teu propósito. As pessoas esperam isso de mim. Segunda coisa, propósito sempre tem a ver com ajudar pessoas. Nunca tem a ver com você. Ou seja, ah, meu propósito é quando eu escrevo livro, aí vendo um milhão de cópias ganhando dinheiro. Então não é propósito. Então assim, descobrir propósito não é um bicho de sete cabeças. Tem a ver com as suas experiências, com aquilo que você já passou. Tem a ver com o que as pessoas esperam de você. Para quem acredita em Deus, na espiritualidade, o que Deus te falou. Eu tenho uma formação chamada Método Destiny. No primeiro princípio, que eu ensino sobre o princípio da inteligência. E eu mostro ali que existem quatro tipos de mentalidade. Mentalidade um é a mentalidade sobrevivente. É o cara, irmão. É o cara que ele só pensa em sobreviver. Ele não pensa no futuro. Ele não pensa em você. Ele não pensa em nada. Ele está ganhando lá o salário mínimo dele. Está tomando a cervejinha no final de semana. Está saindo quatro horas certinho do trabalho. O chefe não está perturbando, mandando ele sair quatro e dez. Mas ele está feliz, ele não quer nada mais além disso. Ele é um sobrevivente. Ele não sabe obedecer bem ordens. Ele não sabe pensar. Ele é totalmente movido pela opinião dos outros. Ele é 100% emocional e zero racional. Necessidade básica, a base da pirâmide. Eu quero dormir, comer, fazer sexo, ter um teto e pronto. Tem gente que vive uma vida inteira sem nem se questionar por que está fazendo aquilo. E essa pessoa, se ela não fizer um esforço, ela não tem capacidade de tomar decisões, por exemplo. Alguém precisa sempre decidir por ela. Entendi. A mentalidade dois é o executor. Ela não é um sobrevivente, mas também só faz o que as pessoas mandam. Ele quer arranjar um empreguinho um pouquinho melhor de um salário mínimo, mas ele não quer empreender, ele não quer trabalhar a hora extra, ele não quer nada. Ele só me dá uma ordem, ele vai lá e faz. Faz bem feito. Mentalidade três é o empreendedor. Já o cara que, cara, eu não vou ficar nessa vida aqui não. Ele pode estar hoje lavando o carro, porque ele está pensando, um dia eu vou estar com uma empresa que lava o carro. Não vou ser só o cara operacional. Ele está pensando na frente, ele é empreendedor, ele não tem medo de trabalho, ele pensa, ele é inteligente e tem um mente quatro que é uma mente de destino. É um cara que tem autodireção, ele consegue enxergar o futuro, é o obstinado, é o cara que não desiste. A gente tem várias, na Bíblia e na história, contemporânea. O contemporâneo é Steve Jobs, o cara não é filho adotado, passou por necessidade financeira ao ponto de ter que andar por quilômetros descalço para pegar comida no centro budista e o cara funda a Apple. A mente dele era indesistível, visionária. Tem pessoas que desenvolveram essa mente, tá? O que acontece? Você nunca vai ver um mente três e um mente quatro, mentalidade empreendedora e mente de destino, na internet atacando alguém. Se você não tiver poder de pensar, de escolher, não ganha. Então Deus te dá o básico para você levar a tua vida rumo ao teu propósito. Se você fizer isso, e para isso eu acredito na minha fé, que você tem que depender de Deus. O que é depender de Deus? Buscar primeiro a vontade dele, ou seja, eu ter uma questão financeira para resolver e ao invés de consultar meu cartão black ou ligar para o meu gerente do banco tal, eu falar, Deus, eu estou nessa necessidade, tu sabe que eu sou trabalhador, que eu sou um cara honesto, mas essa aqui é a minha necessidade dessa semana. Ou seja, é primeiro buscá-lo, saber o que ele quer de você. Depois você buscar os recursos. Quando a Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, eu concordo. Por quê? Porque o rico sempre vai consultar o que ele tem primeiro antes de consultar o Senhor. É muito mais fácil o pobre entrar no reino dos céus do que o rico. Isso está escrito, não sei o que eu estou falando. Mas não quer dizer que o rico não vai entrar. Aí o pobre fala, viu, é rico, não vai para o reino dos céus. A gente quer sempre polarizar. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia sempre está falando de equilíbrio. Só que ela coloca as dificuldades no caminho. Por exemplo, no caso da riqueza, é não colocar confiança no engano da riqueza. A riqueza vai facilitar a tua vida, mas ela não vai te dar nem um dia a mais de saúde. Ela não vai te fazer melhor do que ninguém e não vai te trazer felicidade. Já está provado cientificamente que o dinheiro só interfere na felicidade na base da pirâmide Marlon. Ou seja, conta de luz, conta de água, sono, segurança, né? Estou dormindo debaixo de um teto e comida. Passou isso, dinheiro não tem mais nada a ver com felicidade. Tem a ver só com conforto. Ou porque o dinheiro é um grande potencializador do que você já é, mas antes não conseguia colocar para fora porque só tinha 5 reais no bolso. Por exemplo, se eu sou orgulhoso, se eu sou cheio de marras, se eu sou altivo, com 5 reais no bolso, que onda eu vou tirar contigo, irmão? Agora, se eu paro aqui de carrão, se eu tenho um dinheiro, se eu não sei... Aí que eu vou mostrar quem eu sou. O dinheiro é um potencializador do teu caráter, de quem você já é. Eu sempre falo, eu defendo que a gente tem que ganhar dinheiro. Por quê? Para potencializar o nosso propósito. Logo, você só pode ganhar dinheiro se primeiro descobrir seu propósito. Senão você vai virar esse cara que usa o dinheiro para pisar nos outros, ao invés de ajudar os outros. O que eu devo buscar? São duas coisas diferentes. A inteligência é um item de fábrica. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, já viu um cara musculoso? Todo mundo tem músculo. Eu tenho músculo, você tem músculo. Todo mundo tem. Mas um cara musculoso, ele é diferente, ele chama mais atenção porque ele pagou um preço para desenvolver os músculos. Então, todo mundo tem músculo, mas nem todos são musculosos. Assim é a inteligência. Todo mundo tem inteligência, mas nem todos desenvolveram a inteligência. Todo mundo quis pagar o preço que o musculoso pagou na academia. A gente, às vezes, não pagou de leitura. Inteligência não tem a ver com formação acadêmica. As notas da escola não definem sua inteligência. Inteligência tem a ver com o quanto você desenvolveu sua capacidade de pensar, o quanto você expandiu sua consciência. Tem a ver com leitura, experiências de vida, viagens, pessoas melhores que você que te ensinam a pensar, expansão da consciência. Inteligência serve para você construir, planejar, para você enriquecer, pelo menos prosperar financeiramente, escolher coisas e pessoas. A sabedoria, ela não está disponível na terra dos viventes. Jó capítulo 28. Onde eu acho a sabedoria, visto que ela não está disponível na terra dos viventes? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos liberalmente. Então, sabedoria está com Deus. Eu tive muitas faltas financeiras, muita coisa, porque o problema não é a pobreza, não. O problema é a comparação. Então, eu decidi ser empresário, porque na minha cabeça eu ia me livrar dessas dores. Só que, cara, você pode mudar de país, a dor vai junto contigo. Você pode mudar de profissão, o trauma vai junto contigo. Você tem que resolver você por dentro. E aí, eu comecei a ir para o lado empresarial, descobrir as vendas, descobrir... Com que idade isso? Isso com... Dos meus 15... Eu sempre fui trabalhador. Com 13 anos, com 9 anos eu aprendi a tocar violão por causa da igreja. Com 13 anos eu já dava aula. Obrava 10 reais. O meu sonho de prosperar e fazer a diferença era maior do que o da música. Eu descobri com 19 anos isso. E aí, eu fui trabalhar com vendas no centro do Rio de Janeiro. Comecei como panfletador. Levava as pessoas para dentro da loja e ganhava uma comissão por pessoa que eu levava. E depois, eu comecei a trabalhar com agência de turismo, sendo vendedor também. Foi a primeira vez que eu tive um patrão, não era de carteira assinada. Foi com 20 anos de idade. E nesse período eu descobri. Eu não nasci para ter chefe. O que eu tenho que fazer para não ter chefe e prosperar? Vender, ter o meu próprio negócio. E eu botei na cabeça, eu botei o meu próprio negócio. Se você não sabe o que quer, você pelo menos precisa descobrir rápido o que não quer. Já te ajuda muito. Descobrir o que eu não queria. Ou seja, eu não queria ser pobre, não queria passar por tudo que eu passei. Queria fazer a diferença. Eu sempre quis ser um cara... Eu nunca quis ser famoso. Nunca. Mas eu sempre quis fazer a diferença com alguma coisa. Eu queria entrar na vida das pessoas. Então, foi um cálculo simples. Aos 20 anos. Eu preciso empreender. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu descobri no turismo, eu descobri que era muito bom de convencer as pessoas a viajarem. Então, eu fui trabalhar numa outra agência de turismo, tudo isso no centro do Rio de Janeiro. Falei com a Janine, que era minha namorada na época, vamos casar. Estava ganhando R$850,00 na época. No estúdio eu ganhava R$450,00. Na minha cabeça, eu estou bem, já dá para casar. Dez dias antes de eu casar, me mandaram embora. Não tinha carteira assinada, então não tinha direito nenhum. Casei desempregado. Eu lembro que ela tinha um trauma, porque eu era pobre, mas Janine veio de uma parada meio miserável. Então, ela falou assim, a única coisa que eu peço, nunca deixa cortar luz. Ela tinha um trauma muito grande de cortar luz. Ela falou, pode faltar comida que a gente se vira, a gente come na casa de um parente, mas luz não deixa cortar.